Todos vocês estão cansados de saber que a floresta amazônica é muito cobiçada por diversos países, diversos líderes mundiais e empresários bilionários como Elon Musk, um dos pioneiros da colonização do planeta vermelho Marte, e um dos homens mais ricos deste planeta esférico que nós chamamos de Terra. Para quem não sabe, recentemente o governo brasileiro e Elon Musk assinaram um acordo sobre a criação de uma rede de satélites, adivinha onde? Na Amazônia. E se eu falasse para vocês que o verdadeiro motivo pelo qual a Amazônia é tão cobiçada vai mais além do que riquezas e recursos naturais? E se o verdadeiro motivo fosse algo que mudasse para sempre o rumo da história da humanidade? Ou pior, fosse algo que reescrevesse a história da humanidade? Então recomendo que você assista esse vídeo até o minuto final vocês podem ver que pela primeira vez em acho que seis anos de YouTube eu estou sentado é simplesmente porque eu estou ficando velho e eu tentei também dar uma melhorada, uma diferenciada, afinal de contas a maioria dos youtubers grava sentado porque eu estou gravando em pé, não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Amazônia Amazônia Uma das maiores riquezas deste planeta os quase 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta abrange o território de nove países sul-americanos possuem recursos e riquezas naturais de causar inveja aos chamados países do primeiro mundo Essa colossal floresta Isso não é de hoje isso, mano, todo mundo sempre está de olho, a França está de olho, a União Europeia está de olho, a ONU está de olho Então meio que, hey, ainda vamos ouvir histórias, histórias e histórias sobre a Amazônia ao decorrer dessas nossas longas vidas, mano Até se a gente der sorte de viver mais tempo, vamos ouvir mais histórias ainda A floresta, cuja maior parte está localizada no Brasil, também esconde segredos, mistérios e lendas milenares que alimentam o imaginário popular Uma dessas lendas é de Akakor uma suposta cidade subterrânea escondida na Mata Amazônica entre as fronteiras do Brasil, Peru e Bolívia Esta cidade teria sido fundada em 13 mil anos antes de Cristo por seres que vieram de um sistema solar distante e escolheram a civilização dessa cidade para guardar os segredos sobre o planeta Terra Um desses segredos seria a respeito de Eldorado Ah, nossa! Eldorado, me lembro dessa cidade de Eldorado já apareceu em vários desenhos animados alguns filmes também, Eldorado A banda de Akakor ganhou os holofotes ao redor do mundo e inspirou obras como o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e o livro As Crônicas de Akakor publicado nos anos 70, mesma época que ocorreu outro fenômeno também na Amazônia Brasileira A lenda de Akakor falava também sobre pirâmides ocultas na Floresta Amazônica localizadas justamente em regiões fronteiriças entre Brasil, Colômbia, Peru e até mesmo Bolívia O que antes era mistério acabou sendo comprovado No dia 1º de agosto de 1979 a revista Veja chegou a promover um sobrevoo à região da Serra da Gupira e publicou uma reportagem a respeito das pirâmides da Amazônia intitulada O Enigma da Floresta Abre aspas Em 2016, uma equipe de exploradores e pesquisadores encontraram um complexo de pirâmides com 80 metros de altura em uma área remota da Floresta Amazônica Equatoriana Essas pirâmides eram feitas com enormes blocos de pedras irregulares que podiam chegar a 2 toneladas Ao redor do complexo foram encontrados artefatos como objetos de cerâmica e metais Além de sepulturas que indicaram ser de uma civilização Caraca O mais misterioso O caso é que foram encontrados também alguns artefatos difíceis de serem manuseados por seres humanos O que levou Bruce Fenton, o escritor e pesquisador a crer que aquele complexo de pirâmides se tratava da cidade perdida dos gigantes que existiu na América do Sul bem antes do surgimento dos Incas Que louco Em 2018, um grupo de pirâmides Mano, existe uma profissão muito foda São arqueológicos, mano Não sei se eu falei correto, mas esses caras aqui, mano Desculpe, a nossa história é verdadeira, mano Tá ligado? Esses que ficam de frente da nossa história é verdadeira Esse tipo de coisa assim, mano Que esses caras já deram de cara na frente Que já encontraram Assim, por debaixo da terra e tudo mais Pesquisando e tudo mais É foda, mano Pesquisadores do conceituado Instituto Alemão de Arqueologia Encontraram outras estruturas similares a pirâmides Mas desta vez, em uma região chamada Lannos de Morros No estado de Beni, na Bolívia Ao redor dessas estruturas Todas elas interligadas por uma espécie de estrada Também foram encontradas sepulturas Com oferendas e objetos cerâmicos Os pesquisadores estimam que essas estruturas Que compreendem uma área de 110 mil quilômetros quadrados Foram erguidas entre 400 e 1.400 anos antes de Cristo Caraca, muito tempo Aqui no Brasil, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Descobriu 22 ilhas artificiais na floresta amazônica E qual é o peso dessas descobertas? É que essas ilhas, como elas foram criadas Mostram que as civilizações indígenas lá no passado Eram muito mais organizadas e avançadas do que a história narra Acredita-se que essas ilhas artificiais foram construídas Há mil anos antes de Cristo E tinha como objetivo Abrigar os povos indígenas durante as grandes cheias Algumas dessas ilhas possuem mais de 200 metros quadrados Mostrando que a engenharia usada na época Era bem mais avançada e complexa do que nós imaginávamos De acordo com o pesquisador Mário Amaral Construções similares a essas ilhas foram encontradas Na ilha do Marajó, no Pará E em Lanos de Morro, na Bolívia Mesmo local das pirâmides Isso, segundo o pesquisador, derruba o mito De que poucas civilizações... Mano, olha, aqui não está grande a diferença Aqui está o colono à esquerda E o colonizado à direita Os caras estão de grife do outro lado E os outros estavam como? São de sunguinha E as moedas mamílias fora Caraca Antigas eram capazes de desenvolvimentos considerados sofisticados Em determinadas épocas Inclusive, entre os séculos XVI e XIX Exploradores portugueses e espanhóis Que navegaram pela Amazônia Fizeram relatos sobre essas ilhas Entre mistérios, lendas e descobertas Fato é que conhecemos pouco a Amazônia E ela tem algo que atrai os olhares do mundo inteiro Aí você pergunta Felipe de Deus, mas você acredita nessas coisas? Bem, quem sou eu no interior de Minas Gerais Em um planeta em meio a, provavelmente, bilhões de outros planetas possíveis Dizeram que não existe ou que existe A minha opinião é bem irrelevante em relação a esses assuntos Agora, provavelmente, você já ouviu falar do famoso Triângulo das Bermudas Agora, pode ser que você nunca tenha ouvido falar do Triângulo da Amazônia A cidade de Santarém, no Pará A cidade de Porto Velho, em Rondônia E a cidade de Manaus, no Amazonas Juntas, formam um gigante triângulo sob a floresta amazônica Ao longo de décadas, diversos pilotos que sobrevoaram essa região supostamente Viram no meio da mata amazônica estruturas gigantescas Algumas cilíndricas e brilhantes Outras estruturas em forma de cúpulas E todas elas interligadas por uma espécie de vias de acesso em espiral Mas é meio difícil com a tecnologia que a gente tem hoje em dia Segundo supostas testemunhas, o aspecto dessas estruturas era parecido com cidades Só que no futuro Não é à toa que esses pilotos teriam a batizado de Cidade do Ano 3000 Outras testemunhas que teriam visto essa mesma cidade E alegado que ela superava as expectativas dos mais modernos filmes de ficção científica A batizaram de Buck Rogers Que era o nome de um personagem de uma história em quadrinhos publicada nos anos 20 E que se tornou série na TV norte-americana Buck Rogers era uma espécie de viajante no tempo Só que tinha outra questão curiosa Essa cidade aparecia tão misteriosamente quanto desaparecia Ela só era vista quando ela queria ser vista Algo muito parecido com Wakanda É como se nós tivéssemos a Wakanda brasileira Outro ponto interessante nessa história É que o triângulo da Amazônia Supostamente teria anomalias similares Agora que eu entendi A cidade era tão avançada Que para a época Sempre que aparecia Para pessoas na época A cidade parecia muito avançada Para a tecnologia que tinha naquela época Os pilotos que sobrevoavam Viam algo em comum Que em nenhuma sociedade existia Então Era tipo Força que deram o nome de anos 3 Avançada para os anos 3000 Agora entendi Porque Wakanda Nos filmes É uma cidade muito avançada Que tem uma tecnologia Além da Que a gente vive hoje em dia Tem uma relação com Wakanda Agora dá para entender Agora qual é a relação Com Elon Musk Vamos poder entender isso aí Qual é a relação de Wakanda brasileira Com Elon Musk Além das tecnologias Que tipo Além dos minérios Tudo mais Que A Amazônia tem E tudo mais Que obviamente Os caras estão de olho Vamos entender Qual é a relação Que tem Com Wakanda Elon Musk E tudo mais Embora que o Elon Musk Seja sul-africano As bermudas As aeronaves Que sobrevoavam A região do Triângulo Da Amazônia Sofriam interferências Em seus equipamentos De navegação E de comunicação E ficavam temporariamente Sem rumo De acordo com um suposto relato Um piloto teria avistado Uma longa pista De aterrissagem Nessa cidade misteriosa Em meio a mata amazônica E por motivos desconhecidos Sem nenhuma orientação Decidiu então pousar Porém Ao se aproximar da pista Ela simplesmente Desapareceu Em questão de segundos Caraca O trem de pouso Da aeronave Começou a se chocar Com as árvores Forçando o piloto A subir Antes que causasse Um acidente fatal Outros pilotos Ainda teriam relatado Que suas aeronaves Enquanto sobrevoavam A região do Triângulo Da Amazônia Foram perseguidos E escoltados Por objetos voadores Não identificados Que loucura A aeronave Seria submetido Estado por testemunhas A bordo De um avião Empresa Varig Nossa A Varig É uma empresa Que operou muito no Brasil Era brasileira E faliu Amazon Django O mundo nunca passou De suposições E mistérios Uns dizem Que nessa região Ocorre uma anomalia Dimensional Uns dizem ser Uma miragem Outros dizem Ser uma espécie De distorção Outros dizem Até mesmo Ser um portal Que abre E traz a cidade Para o nosso tempo Em determinados momentos Fato é Que histórias De civilizações Perdidas Ou escondidas Na Amazônia São contadas Também Pelos próprios Indígenas Da região Histórias De que a Amazônia Esconde algo Verdadeiramente Valioso Que poderia mudar Para sempre A história Da humanidade Algo tão valioso Essa aldeia Que parece A aldeia Da história Do mínimo E o verdadeiro motivo Pelo interesse Na floresta Amazônica Aí eu termino Eu termino esse vídeo Com a seguinte pergunta Será que a floresta Amazônica É tão cobiçada Apenas por causa De seus recursos E riquezas naturais Comente aqui embaixo O seu ponto de vista Espero que vocês tenham gostado Dessa história Espero que vocês tenham gostado Um pouco Dessa dinâmica Eu gostei da história Para mais Saber sobre Eldorado Da história do Eldorado E demais Mas pô Tinha que me explicar Acerca do Correlação com o que O que o Elon Musk Tá de olho Aí pô Queria ver isso Sentado aqui Conversando com vocês Estou em fase de testes Também acho que ficou bem legal É Ficou bem o cenário E é isso Preciso do feedback De vocês Com o destaque Do Blackstone 5 Progresso do Red Dead 7% Se o pai lá em cima Permitir E não se esqueçam Que baixando o jogo Do World of Warships Você estará Ajudando diretamente O canal Fiquem todos com Deus E até mais Estamos jogando Filipão Gostei da história Parabéns aí Pelo cenário Ficou maneirinho Simples Mais bonito Mas eu preferia O antigo Com os quadros Do Do Dom Pedro E tudo mais Ficava Ficava Dava mais destacada Dava mais a cara Do Brasil Nesse caso Mas isso aqui Ficou uma coisa Mais tecnológica Mais futurística E tudo mais Mas tá bom Ah Voltei uma lá E o Red Dead Está em 7% Deu um tique Só de ver Pessoal Deixa o like Aí Subscreva As notificações Para não perder Vídeo aqui no canal Como eu disse Bora debater Aí embaixo O que achou Do vídeo O que achou Da história Se achou Interessante O que você acha Disso Ok Tamo junto É nós Até a próxima Gang Gang Ho ho ho